Convidá-los a sentar em nome de Jesus. Agora, imagina você, eu sei que muitos aqui gostam, tem a habilidade ou gostam de ler, não é? Não sei por que, mas especialmente as mulheres gostam mais de ler do que os homens. É difícil você encontrar um homem que gosta de ler. Tem medo, o homem tem medo do livro, é cheio de palavras, é muita letra, não é não? Mas, geralmente, tem umas irmãs aqui que se deixar elas lerem um livro por semana, elas são dispostas assim, é cada livro gigante, não é? Que bacana. Agora, o bom de você começar um livro é você poder terminar. Inclusive, o livro desse mês eu vou anunciar a vocês, está essa semana. Eu sei que estou dando tempo suficiente aqui para a gente poder... Vai ser um livro pequenininho, então não tem pressa, não. Mas eu sei que o bom de você começar é você começar e você terminar. Não tem graça você ficar deixando o livro pela metade. Ah, primeiro capítulo já fica chato e você não quer adiantar. Agora, existe... O perfil de livro que eu mais gosto é livros de biografia. Eu gosto muito de biografias, porque todo mundo tem uma história. E a história depende muito de como ela é contada. Por exemplo, a sua vida aqui, por mais jovem que você seja, a sua vida dava para escrever um livro. Sabia a respeito da sua vida? O Gesimon, por exemplo. Imagina como seria o livro do Gesimon. O Gesimon, hoje a gente estava de manhã no carro, ele contando algumas situações que ele viveu. Ele quase tirava a habilitação. Aí houve uma situação na vida dele que ele acabou não tirando. Olha as histórias que a gente tem. O Antônio, que há anos com o teclado parado. As lutas, as percas, as vitórias. Gente, todos nós temos uma biografia dentro da gente. Todos nós temos uma história. Amém, gente? Agora, o bom de você, obrigado, irmã Adriana, é você ler o livro, é você poder começar e ir até o final e ver o desfecho dele. Agora, para comigo para pensar. Inclusive, vou apresentar a vocês aqui hoje um dos primeiros livros que eu li após a conversão. Não é bem esse aqui, porque esse aqui já é o mais recente. Mas era um da capa vermelha. Inclusive, aqui, essa é uma edição especial. Clássicos Betânia. A editora Betânia é uma editora muito top e muito antiga. Esse livro aqui chama-se A Cruz e o Punhal. Um livraço, um dos livros mais incríveis que um cristão pode ler. E eu tive a honra de conhecê-lo ainda na capa vermelhinha aqui. Tem aqui, a capa vermelha. Que é uma edição mais antiga. Esse livro conta a seguinte história. Vou resumir para você aqui. O pastor David Wilkerson, que hoje é muito famoso, porque tem muito material dele na internet. Mas, na época, o pastor David Wilkerson era apenas um pastor do interior. Lá do interior, do interior dos Estados Unidos, Marineide. Lá da Roça. Da Roça. O Matuto. Sabe o que é o Matuto? Que diz Oxente, mas em inglês, né? Que ele era lá nos Estados Unidos. Como será Oxente em inglês? Eu não sei. Eu sei que ele era Matuto. E ele vivia lá no interior dos Estados Unidos. E um dia, ele viu uma reportagem na televisão, ou foi num jornal, não lembro bem agora. E essa reportagem falava sobre jovens que faziam parte de uma gangue. Mas uma gangue da pesada. Na verdade, eram duas gangues, né? Eram rivais, eles. Em Nova York. Nova York. Uma mega metrópole. E quando ele viu aquela reportagem, ele pensou o seguinte. Deus falou com ele. Olha, Deus fala até como você assiste ao Jornal Nacional, tá vendo? Deus falou assim. Ele fez, peraí. Alguém tem que fazer alguma coisa por esses meninos. Aí, Deus falou com ele assim. Ué, vai lá. Eu? Como é que eu vou lá? Não, eu sou apenas um matuto. Do interior. O que eu vou fazer numa cidade grande? Eu acho que ele nunca tinha ido em Nova York. Mas, o negócio começou a arder no coração dele. Você sabe, quando o fogo pega, acabou. Ou vai, ou vai. E aí, ele pegou o carrinho dele. Abasteceu e fez assim. Mulher, eu vou em Nova York. Vai fazer o que lá, homem? Vou visitar umas gangues lá em Nova York. Claro que a mulher ficou louca, né? Mas, ele foi. E é que o livro conta o resultado dessa viagem que ele fez. Agora, imagine você começar a ler esse livro. Vai ter, tem páginas aqui que você fala assim. Você tosse, né? É aquele livro que você começa e quer terminar logo. Porque ele sai narrando a viagem dele, o que aconteceu, os altos e baixos, tal. E tem páginas do livro aqui, por exemplo, que ele quase morre. Quando ele se apresenta nas gangues lá, por exemplo, tem um momento em que eles estão prontos para executá-lo. Iam matar ele. Só que também tem página aqui que acontecem umas vitórias. Eu não vou contar, leio o livro. Mas, ele recebe uns milagres e umas vitórias muito incríveis assim. Que você fica em casa lendo e alegre. Mas, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como é que Deus faz essas coisas aqui? Agora, vem comigo. Imagina você estar lendo um livro. Aí, você para justamente na página, na pior página que tem. Onde o homem está ali, à beira da morte, literalmente, no vale da sombra da morte. E você fica naquela página e não avança. Você lê, você relê, você lê de novo. E você não tem coragem de avançar na página seguinte. E aí, você, toda vez que você pega o livro, você volta para aquela página, relê aquela história triste, chora de novo. Mas, você fica assim, não, não tenho coragem de avançar aqui, porque vai que piora a situação. Então, eu vou ficar aqui, Keila. Aí, Keila, no outro dia, você vai lá e lê a mesma página de novo. Eu estou aqui na 103. Você lê a mesma página de novo. Aí, você chora de novo. Você fala assim, oxe, vai que piora. Então, eu vou ficar só nessa aqui mesmo, porque já está triste mais a situação. Você fala assim, não, uma pessoa dessa tem que ser tratada. Isso não é normal. A pessoa vai enganchar em uma página. Pois é. É realmente, não é normal a pessoa começar um negócio, enganchar em uma página e não sair dela. Agora, o problema é o seguinte, é que todos nós, todos nós, também enfrentamos dificuldade quando nós precisamos virar a página da nossa vida. Quantas pessoas você conhece que foram, 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 foram. Parou numa página, e geralmente é uma página triste, e não avançou dali, continua ali. E passa um dia, dois dias, um mês, um ano. Tem gente, ó, que está há anos parado na mesma página. São pessoas que parou no tempo. Isso te parece comum? Isso é muito comum, infelizmente. Então, eu gostaria hoje de ler esse texto para vocês, porque eu estava gravando o Minuto com Deus hoje de madrugada, bem cedinho. Esse é o versículo que vai para o ar no sábado, mas quando eu parei no sábado, eu disse, rapaz, nossa, aqui é muito sério. Eu li esse texto, eu reli, eu já conhecia ele, mas você vai lendo, vai relendo, e você vai lendo. E você fala assim, não é possível. Eu creio que a igreja hoje pode aprender muito com isso. E eu quero falar sobre virar a página, gente. E eu reconheço o quanto que é difícil a gente dizer assim, chega, vou virar esse negócio. Basta, vou zerar a conta. Porque a gente sempre, a gente quer ir adiante, mas a gente fica preso em algumas situações que nos impedem de andar. Mas olha o que Deus fala para a gente nessa tarde. Preste bem atenção. Isaías capítulo 43, versículo 16 ao 19. Isaías 43, versículo 16 ao 19. Se você está aqui nessa tarde e você está preso a uma página, a dias, a meses, até a anos. Pois bem, Deus quer te ajudar hoje a virar essa página, porque ele tem algo novo para a sua vida. Primeiro vem a credencial. Ele manda o recado avisando quem é que está falando. Ele diz assim, ó. Assim diz o Senhor, não é Isaías falando, é assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços e jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Ou seja, Deus já deixou claro, é eu quem estou falando. E qual o recado que ele tem? Versículo 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no meio do ermo. Amém, igreja? Está assinando a sua Bíblia? É desse jeito que está aí? E você não marcou ainda? Está esperando o quê? Se fosse você, pegava e saia e riscava, marcava, colocava na porta da sua geladeira. Olha que interessante. Deus está falando para o seu povo. E quando Deus quer reforçar algo e dizer assim, deixar claro que o negócio é com ele, ele fala assim, sou eu quem estou falando. E aqui ele estava com tanta fúria que ele falou assim, eu vou dar a minha credencial. Assim diz o Senhor. Aquele Senhor que abriu o mar para o povo passar. Aquele Senhor que afogou o faraó e seu exército. É ele quem está falando. E aí ele começa a dar o recado para o povo de Deus. E quem faz parte do povo de Deus aqui, só diz o homem para eu saber. Você está aí? Versículo 18. Olha o recado dele. Esqueçam o que se foi. Estou lendo na NVI, tá? Esqueçam o que se foi. Classe, vocês podem repetir isso comigo? Diga assim, esqueça o que se foi. Isso é uma ordem, tá gente? Deus fala assim, o povo esqueçam. Sabe aquela pessoa que fala assim, esquece? Esquece. Esqueçam. Mas esquecer o que, Deus? O que se foi. Esquecer é uma ordem. E por que que Deus, ele nos ensina, Rafael, a esquecer? Ensina não, né? Ele orienta a gente. Fala assim, esqueçam. Ou seja, virem a página. Você precisa esquecer. Deus, de que que eu tenho que esquecer? Aí ele ensina. Do que se foi. Por quê? Porque tem coisa que foi embora. E há pessoas que, ó, estão paradas no tempo, esperando aquilo que já foi embora. Faz tempo. Mas a sua avó já dizia que não adianta chorar pelo leite derramado. Não era assim. Você cresceu ouvindo isso. Vai ficar se lamentando? Até quanto tempo? Quanto tempo você vai ficar nessa situação aí de, ó céu, ó vida, ó terra. Ninguém me ama, ninguém me quer. Quanto tempo você vai ficar se lamentando nisso aí? Deus fala assim, ei, esqueça o que se foi. Se foi, foi. E se foi é porque não era para ficar. A gente fica correndo atrás do que se foi. E correndo atrás do que se foi, a gente esquece do que vem pela frente. Que eu vou te ensinar daqui a pouco. Então Deus fala, olha, eu tenho outra coisa aqui. Mas se você ficar preocupado com o que se foi. Ô irmão, o que é que se foi na sua vida? Todos nós temos coisas que se foram. Tem gente que a juventude se foi. E você fica correndo atrás e não pega ela nunca mais. Ô, pode fazer o que for. Pode ir para a academia de Joelman. Pode fazer plástica. Pode se ajeitar. Pode tomar remédio. Foi. Acabou. Você está entendendo, gente? Agora, meu amigo, é concentrar em outra realidade. A sua velocidade não é mais a mesma. A sua disposição não é mais a mesma. A sua coragem não é mais a mesma. E você fica assim, ah, é triste você ver uma pessoa com 60. Não sei se tem alguém que se encaixa aqui, tá? Se a cara puxa o cabelo. Mas 50, 60. E quer viver como um garotão de 15. De 20. Criatura. Acorda para Jesus. Se foi. A juventude se foi. E as pessoas, elas têm dificuldade de lidar com aquilo que se foi. Aí Deus bota você num culto, no domingo à tarde, num dia como esse, para dizer assim, esquece. Se foi. Se Deus quisesse que era para ficar, tinha que ficar. Agora você fica correndo atrás daquilo que se foi. Você está desesperado, perdendo sono por coisas que se foram. E Deus fala assim, não vai voltar mais. Eu faço o que agora, Deus? Esqueça o que se foi. Tá bom. Eu sei, é difícil. Reconheço. Ah, pastor, mas tem muito sentimento envolvido. Ah, que dó. Yeah, é mesmo. Mas se foi. Acabou. Acabou. Lembra? Acabou. Sabe o final da Copa do Mundo? Acabou. A gente lutou lá os dois tempos, depois a prorrogação. Mas acabou. Já era. Agora é treinar e esperar quatro anos pela frente. Porque tem coisas que não voltam mais. O tempo, por exemplo. Você perdeu, perdeu, acabou. Não volta mais. Esse dia de hoje, agora, acabou. Ele é único. E as pessoas insistem naquilo que se foi. Como é difícil, né, gente? Admitir que perdeu. O ser humano tem dificuldade de admitir. Perdi. A gente não quer perder. Mas é difícil dizer assim. É, Deus, se foi, né? Vira a página. Segue a vida. Mas eu perdi. Tudo bem. Esqueçam que se foi. Qual é a segunda orientação? Está no mesmo versículo, ó. Esqueçam que se foi e não vivam no... Olha que interessante aqui, ó. No. Não é assim. Não vivam no passado. Deus é maravilhoso, não é não? Há milhares de anos, Deus está dizendo o seguinte. Vai ter um tempo que o povo vai viver agarrado com o passado. E eles vão ficar preocupados com o que se foi e vão ficar vivendo no... Vivendo no passado é como se você tivesse parado naquela página o tempo inteiro e passa tempos e tempos e tempos e você não avança de jeito nenhum porque você está parado ali. Tem gente que é o seguinte. Eu estava ouvindo uma entrevista sobre um rapaz e tal e é um homem muito conhecido. Famoso, na verdade. E alguém perguntou assim para o entrevistado que conhecia muito ele. Você acha que ele ficou muito abalado quando ele perdeu o programa e acabaram o programa dele? O rapaz falou assim, não. Não, isso não abalou ele. O que acabou com ele foi quando o filho dele morreu. Era um homem que perdeu um filho. E quando o filho morreu, a vida dele parou. E acabou. Dali pra frente já era aquele homem. E ele começou a viver uma vida extremamente angustiante, triste, depressiva. Ou seja, ele ficou preso ao luto. Só que Deus não quer você preso ou amarrado a nada. Deus criou eu e você para ser livre. E não tem nada, nem luta, nem luto, que vai prender a gente. Porque Deus te quer livre. Aí ele fala assim, não vivam no passado. Eu sei que a gente fica, às vezes, recordando coisas do passado. O passado, gente, é para a gente recordar só para... O passado é aquela biblioteca que você vai lá para checar informações. E para dizer assim, por esse caminho não andarei. O passado serve para você investigar ou visitar ele só para saber que para aquele caminho não dá para você ir mais. Que já deu errado. É só para isso. Mas eu, particularmente, gosto muito de história e arqueologia. Eu fico fascinado com essas matérias. Mas eu sei, meu Deus, isso aqui não volta mais. Não volta, já era. Nós temos uma nova história, um novo tempo. É interessante uma pessoa com a mentalidade desse tipo, porque ela fica dizendo assim, É, no meu tempo é que era bom. Bom, comparar o bom de lá com o ruim de cá é fácil. Difícil era você carregar a lata d'água na cabeça, quilômetros. E vem dizer que o meu tempo era bom. Te ilude. Paixão, no meu tempo não tinha violência. Também você morava na roça. Violência lá era quando matava um pardal. Violência sempre existiu. As grandes cidades, inclusive. Meu Deus, o pastor David Wilkerson, gente, década de 70, o cara viveu aqui, ó. Ele viveu em pé de guerra. O cara entrava nas periferias lá e era bala, tiro, porrada e bomba para todo lado. Década de 70. Ou seja, o mal sempre existiu. Violência sempre existiu. Agora, comparar a parte boa, as coisas boas que você viveu com as coisas ruins de hoje, isso não é correto. Aí Deus fala assim, não viva no passado. Tem gente que de tanto viver no passado, claro, matou o presente. Passa dias e dias e fica assim, é, o governo tal era assim, não sei quem era assim, no tempo não sei quem era desse jeito. Esquece, o tempo é agora, o tempo que eu cheguei para você é hoje. Nós só temos o agora, igreja. Vocês estão entendendo? Estão comigo aqui? Esqueçam o que se foi, não viva no passado. Mas por que Deus? O Senhor não quer que eu viva no passado. Ele vai te explicar. Verso 19, ele diz assim, veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Aqui é simples. Quem vive amarrado ao passado, não vive a coisa nova de Deus agora. Você sabia que Deus, ele sempre tem coisa nova para a gente? Sempre tem o novo de Deus para a nossa vida. O nosso Deus é um Deus que surpreende. Tem aquela canção, né? Do meu tempo. Olha aí, vamos voltar ao passado. O Deus que surpreende, lá nos anos 2000. Davi Sacer. O nosso Deus é um Deus que surpreende, Marineide. Ele sempre tem coisa nova para a gente. Quando você pensa que Deus vai fazer desse jeito, Deus faz de um outro jeito, totalmente diferente. Porque ele fala assim, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Olha, acorda para Jesus. Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Mas por que você não tomou posse do novo? Porque está agarrado com o velho. Você está lá se lamentando com as crises do passado. Ah, me abandonou. Foi embora. Perdi esse dinheiro. Perdi isso. Aquilo outro. Aí Deus fala assim, ei, eu estou fazendo uma coisa nova agora. Tu não está vendo não, é? Olha aqui, vejam. Eu estou fazendo uma coisa nova. Mas para você viver uma coisa nova, tem que largar o velho, gente. Acorda para Jesus. Como assim? Vou desenhar para você, tá? Davi tinha um filho. Só que o primeiro filho de Davi foi de um rolo, né? Que ele teve com a Betseba. Você lembra, né? E ela engravidou. E o menino nasceu. E Deus mandou um recado para ele. O menino vai morrer. E ele ficou bem mal. E daqui a pouco o menino vai e adoece. Quando o menino adoeceu, Davi pensou o seguinte. Eu vou buscar o Senhor. Porque o culpado fui eu. Não foi o menino. Não é justo a criança levar a culpa pelo erro meu. E ele vai consultar. Deus fala assim, Senhor, não é correto o Senhor matar o menino por causa de mim. Aí Deus fala assim, o menino é fruto de pecado e vai morrer. Ele fala assim, mas eu vou lutar até o fim. E a Bíblia fala que Davi se trancou no quarto e começou a jejuar e orar. Há dias e mais dias. Enquanto o menino estava lutando lá entre a vida e a morte. Os médicos cuidando. Todo mundo tratando o menino. Davi estava trancado no quarto. Jejuando, orando. Dizendo assim, Senhor, não mate o menino. Não mate o menino. Não mate o menino. E ele não comia. Ele não se barbeava. Não tomava banho. E foi um jejum extremo. O que é isso? Ele tentou se apegar a uma situação. Eu preciso de um resultado. Só que tem um problema, Davi. A última palavra é de Deus. Não é da gente. Você tem que estar preparado para tudo. Visitei uma família ontem. É uma menina com 15 anos. Especial. Já passou por 4 ou 5 cirurgias. Está com o fêmur deslocado. E está há mais de um mês internada. Está em uma UTI. Entre a vida e a morte. Entubada com pneumonia. O que eu posso dizer para a família é o seguinte. Vamos orar. Mas a última palavra não é da gente. É de Deus. Se Deus disser assim. Volta curada. Volta curada amanhã para casa. Se Ele disser assim. Não volta. Não volta. Até Jesus orou dizendo assim. Que seja pai. Que seja feita a tua vontade. Não a minha. Agora eu e você. Fiquei dizendo assim. Tem que ser assim. Olha. Se não for assim. Eu vou me desviar. O Senhor não está brincando. Olha. Se o Senhor não fizer do jeito que eu quero. Primeiro eu deixo de ser dizimista. Para o Senhor aprender. Porque o Senhor precisa de mim. Então eu vou deixar de ser dizimista. Porque a obra eu tenho que sofrer. O Senhor tem que entender que o Senhor precisa de mim na obra. Agora depois disso o Senhor. Se o Senhor continuar teimando comigo. Eu vou me desviar. Nunca mais eu vou ser crente. Ah. Está se achando. Está se achando. Vai nessa. Davi se trancou e fez o que ele podia fazer. Ele clamou ao Senhor. E Deus falou assim. Vai morrer o menino. E o menino. Morreu. Morreu. Sabe o que eu acho mais louco de tudo isso? É que parece que Davi já conhecia esse texto de Isaías. Davi sofreu até o dia que o menino morreu. Quando disseram para ele. Davi o menino está morto. Davi toma um choque de realidade. Ele se levanta. Toma banho. Se arruma. E diz assim. Prepara a mesa. Faz um cuscuz aí que eu vou comer. E o pessoal fica assim. Que é isso? O que está acontecendo? Enquanto o menino estava doente. O homem estava já morrendo. O menino morreu. O homem agora se levanta. Aí foram falar com ele. Criaram coragem. O rei. A gente não está entendendo. O Senhor estava tão mal. Quando o menino estava doente. Agora que o menino morreu. O Senhor tomou um banho. O Senhor se perfumou. O Senhor se arrumou. Davi explicou. Davi falou assim. Olha. É porque enquanto ele estava vivo. Eu ainda tinha esperança. Mas depois que ele morreu. Não há mais o que fazer. Agora. Não tem como ele voltar mais. Eu um dia voltar com ele. Olha como Davi profetizou. Ele falou assim. Um dia eu irei até ele. Mas ele não vai vir até mim. Então agora meu filho. É virar a página. Seguir a vida. Sabe o que eu acho mais incrível de tudo isso? É que quando Davi decide virar a página. Na próxima visitinha que Beto e Seba fez a ele. Sabe o que aconteceu? Gerou Salomão. Ela é engravidida de novo e dá a luz a Salomão. Ou seja. Davi decidiu. Espera aí. Eu não vou viver de passado. Eu não vou ficar aqui agora me lamentando. Vivendo um luto eterno. Eu vou virar a página. Aí Deus fala assim. Eu tenho algo novo Davi. Veja. Estou fazendo uma coisa nova. E daquela dor que Davi sentiu. Agora surge um Salomão da vida. Que foi um rei incrível para a nação de Israel. Vocês estão entendendo? Se você ficar preso. Agora imagina Davi. Se ele tivesse ficado se lamentando. Se reclamando. Questionando a Deus. É senhor. Por que o senhor fez isso com o meu filhinho? Ó senhor. Acabou. Não existia Salomão. Mas quando ele entendeu. Pera aí. Deus é soberano. Eu sou vaso. Eu sou pó. Eu sou barro. E é ele que manda. É ele quem comanda. Então senhor. Vou virar aqui a página. Segue a vida. E lá vem Salomão. Aí Deus fala assim. Eu estou fazendo uma coisa nova. Deus tem algo novo para você. Mas está disposto a largar o que é velho? Está disposto aí a virar a página? Ou você vai continuar preso a essa situação que está te entristecendo há tanto tempo? Ele fala assim. Eu estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Enquanto você está agarrado aí com os seus traumas do passado. Deus já está fazendo algo novo. Ele fala assim. Já está quase pronto. Está já surgindo. Eu tenho coisa nova para a sua vida. Alguém tomou posse disso aqui nessa tarde? Vocês estão entendendo o que eu estou falando para você. Fica aí se lamentando. O tempo vai passando e você vai perdendo. Agora quem decidiu viver o novo de Deus. Recebeu aquilo que é novo do Senhor. E tem um monte de gente de posse de coisas novas do Senhor. É aquele culto que ninguém diz amém. Porque o velho faz bem. O brasileiro é conformado, gente. A gente se conforma com tudo. Até dor de dente a gente se conforma. Já viu isso ou não? O dente dói de noite. Você chora de ser acabado pela madrugada. Você faz um bocado de promessas. Você fala assim. Amanhã eu arranque-se infeliz. Não tem nada não. Deixa amanhecer o dia para ver. Aí das duas da manhã. Você vai para o YouTube. Perguntar lá. Como é que faz para o dente parar de doer? Aparece um YouTuber doido. E diz assim. Bota o perfume em cima. Aí você vai e bota o perfume em cima do dente. O dente para de doer. Você acorda pela manhã. Você dorme e acorda. Acorda. O dente não está doendo. Você fala assim. Ah, beleza. Glória a Deus. É milagre. Segue a vida. Aí você passa o dia tranquilo, né? E dente só dói de noite. Já percebeu isso? É, Marineide. Você vai dormir. Ele deixa você dormir meia hora. Você dorme meia hora. O dente fala assim. Alô? Faz igual o Marcelene. Oi? Cheguei, hein? Fala. Ai, meu Deus. Era para eu ter arrancado esse benito desse dente. E você vai se conformando. Não, mas eu coloquei perfume ontem. Deu certo. Vou botar hoje de novo. Aí toma o perfume de novo dente. Aí o dente alivia meia hora. E a gente fica nesse inferno o tempo inteiro. Porque a gente não tem coragem de dizer assim. Vou arrancar esse dente. Aí Deus fala assim. Rapaz, eu tenho uma coisa nova para você. Acaba com isso. Resolve isso. Resolve esse problema. Oh, para com isso. Eu, veja. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não estão vendo. Ou não reconhecem o que eu estou fazendo. Alguns. Deus já está fazendo tão bem feito. Está na cara. Sabe aquela história? Está na cara. Só você não percebe. Está na cara o que Deus está fazendo. Você não percebe. Tudo se encaixou. Os astros se alinharam. Até as estrelas mudaram de lugar. Está tudo alinhado. Está na cara. Aí você fala assim. Oxe, só ela não percebe. É igual aquele camarada que é meio lésio. E a irmã está apaixonada por ele. Só que ele não entende. Entendeu? A ficha não cai. Ele fica assim. Será? Ah, não. Não. Só falta ela dizer assim. Ei. Olha aqui. Aqui não vai afetar a gente assim não, né? Mas. Só que ele fica. Um dia uma jovem ficou desesperada. Ela falou para mim assim. Ah, pastor. Não sei. Ele não se toca. Eu disse. Irmã. E aí? Ele falou. Ele está esperando o que? É que eu que peço a ele namoro, é? Eu sou mulher, rapaz. É ele que tem que me impedir. Bicha braba, viu? Misericórdia, irmã. Calma, irmã. Mas ela está certa. Só que ela fez tudo. Curtiu a foto do camarada. Fez tudo tudo que tem que fazer, né? E o cara não se tocou. Está na prova até hoje. Porque, sabe? Assim é o agir de Deus. Deus faz. Deus mostra. Deus dá a direção. A pessoa fica assim. Será que é de Deus? Se for de Deus, hoje vai chover. Se não for de Deus, vai fazer sol. E ele fica nessa situação, testando Deus o tempo inteiro. Deus fala assim. Rapaz, tu para com isso. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. E você não está reconhecendo. Aí ele fala assim. Olha o que eu vou fazer. Até no deserto, eu vou abrir um caminho. Ou seja, vai ter saída para você. Eu estou preparando uma saída. E você está aí agarrado com o passado. Ah, mas eu fracassei no passado. Tenta de novo. Não, mas eu falhei. Ora, as minhas recordas do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso que eu amo o que Paulo fala em Filipenses 3.13. Tu coloca aí Davi para mim em Filipenses 3.13. Gente, olha para isso aqui. Não, isso aqui é lindo. Olha o que Paulo está falando aqui. Irmãos, penso que eu mesmo já tenho alcançado. Mas uma coisa eu faço. Dois pontos. Uma coisa eu faço. O que é que Paulo está dizendo assim? Irmãos, eu não sei vocês. Mas eu vou fazer o seguinte. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Igreja, preste atenção, igreja. Esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão diante de mim. Agora, só tem como avançar se você deixar o que ficou para trás. Versículo 14. Eu prossigo para o alvo. Afim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo fala assim, irmãos. Irmãos de Filipos. Eu não sei vocês, mas o que eu faço é o seguinte. Esqueço o que passou. E prossigo para o alvo. Todos nós temos coisas que tendem a nos prender. Ou ao passado, ou a uma situação que você fala assim. Isso aqui está me impedindo de andar. Mas olha que interessante. Há uma mulher na Bíblia. Essa mulher, ela é incrível. Porque eu já vi muito tipo de coleção. Eu conheço um homem aqui em Surubim, por exemplo, que ele tem uma coleção de discos de vinil. Os mais novos nem sabem o que é isso. Aqueles discos gigantes assim. E ele me levou no acervo dele assim. Eu fiquei, rapaz, o que é isso? São milhares e milhares de discos. De tudo que você imaginar. A maioria dos artistas nem existe mais. Porque é tudo antigo. Ele falou assim, ó. Aqui a minha coleção. Visitei outro aqui em Surubim um tempo. Ele é colecionador de cédulas, de moedas. De moedas antigas. Rapaz, ele tem coisas assim tão... Assim, uma coleção gigante. Eu conheço gente que tem coleção de carrinho Hot Wheels. Eu não sei se vocês vão ter alguma coleção de alguma coisa aqui. Tem umas coisas que dá para te colecionar. Tem gente, por exemplo, que tem uma pequena coleção de filhos. Tem um bocado de filhos. Não dá para fazer uma grande coleção. Mas dá para fazer uma coleção pequena de filhos. Enfim. Agora, tem uma mulher na Bíblia que ela colecionou. Sabe o quê, gente? Cadáveres. Difuntos. O nome dela é Rispa. Eu não vou nem abrir o texto por causa do tempo aqui. Mas Rispa. Está lá em 2 Samuel 21. Depois você vê isso aí. Rispa era uma das cucubinas do rei Saul. E houve uma tragédia tão grande que Rispa perdeu todos os filhos. E qual é a atitude dela? Óbvio, né? Um morto tem que ser sepultado. Não faz sentido. Não dá para você ficar com morto o tempo inteiro. Tem que ser sepultado. Ela falou assim, eu não vou sepultar. Ela pegou os corpos dos filhos dela. Colocou em cima de uma pedra e falou assim, não vou enterrar. Pegou um paninho, cobriu e falou assim, vai ficar com esses meninos. Tem lógico um negócio desse. E ela começou a viver essa situação de lidar com aqueles corpos todos os dias ali. E o texto fala, isso é o mais louco ainda, é que de repente, claro, passou um dia, dois dias. Pouco tempo depois, ela começou a brigar. E não era com os corpos. Ela começou a brigar com as aves do céu. Por quê? Começou a cheirar mal. As aves vinham devorar aqueles corpos. E ela passou o tempo inteiro lutando com as aves por causa daqueles corpos. Não bastasse isso, a Bíblia fala que passou o tempo da colheita. E ela perdeu o tempo da colheita. Sabe o que eu aprendo com rispa? Quando a gente fica cuidando dos cadáveres que a gente arrasta em nossa vida. A gente perde tempo lutando contra as aves, lutando contra o demônio, lutando contra um monte de coisas. E pior, a gente perde o tempo da colheita. Ela perdeu, gente, o tempo da colheita. Passou a colheita. Imagina um tempo que a pessoa vive de agricultura. No fim, aquela mulher teve que enterrar aqueles corpos. Não fazia mais sentido. Mas ela perdeu muito tempo da vida dela cuidando de algo que não tinha mais vida. Aí você fala assim, que mulher doida, essa mulher é misericórdia. Mas olhe para a sua vida. Quem sabe tem alguns cadáveres lá que você arrasta já faz tempo. E você insiste em guardar eles. Pastor, é tipo assim, sabe, eu não estou entendendo. Eu sou ruim de entender, me ajude. Eu preciso de revelação maior de Deus, né? Às vezes aí tem coisas que já morreram que não faz sentido. E você fica querendo ressuscitar. Bora falar de amor, bora. Vou fazer um programa falando de amor, na viva fé. Tem paixões que já morreram. E você insiste em ressuscitar esse cadáver. Rispa, rispa. O tempo passou, rispa, perdeu a colheita, perdeu o melhor tempo que era possível. Porque ela ficou tentando ressuscitar os cadáveres que já não existiam mais vida. E ela ficou ali insistindo, insistindo e insistindo. É fácil dizer que essa mulher é louca, difícil olhar para a vida da gente e ver que a gente fica querendo ressuscitar coisas que já morreram faz tempo. Ninguém diz amém, né? Eu entendo vocês. Acho que alguns aqui tem uns difuntinhos aí que estão aguardados. Tem uns contatinhos aí, hein? Hum, terra. Aqueles contatinhos assim que de vez em quando dá saudade de ligar. Você fala assim, liga ou não ligo? Se for da vontade de Deus, que suma esse telefone da minha frente. Você fica insistindo com uma coisa que já morreu, meu filho. Faz tempo. É aquela mágoa do passado que insiste em bater a sua porta. Você fica brincando com ela. Ah, que vontade de sentir raiva de novo. Eu não sei o que eu faço. Mas o fato é que essa mulher aqui, ó, ficou guardando os cadáveres dos filhos. E ela perdeu a colheita. Ela perdeu tempo brigando com os urubus. Ela perdeu tempo, perdeu colheita, ficou se lamentando, não resolveu, foi nada. Só tomou prejuízo. A pergunta aqui é o seguinte, vou encerrar agora. Você vai ficar lutando quanto tempo com isso aí? Deus fala assim, volta lá para Isaías para mim, Davi. Isaías 43. Isaías 43. Deixa no versículo 19. Ele fala assim, Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não a reconhece. Deixa eu ler o 18 novo, Davi. Só para doer no juízo do povo? Esqueçam o que se foi. Não viva no passado. Vai lá no teu guarda-roupa. Olha que revelação poderosa. Tem coisa lá. Que não serve mais. Manda de volta. Devolve, devolve, devolve. Esqueça o que se foi. Não viva no passado. Cheirar roupa antiga não resolve o problema. Botar fogo resolve. Queimar pontes resolve. Então, ai, eu dou uma saudade tão grande. Não viva no passado. Por quê? Olha o 19. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Veja, Deus tem coisa nova para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Já está surgindo. Já está acontecendo. Sabe, é aquele emprego do passado que você quer voltar lá, mas você sabe que já deu errado. Já não funcionou. Você fala assim, mas deixa eu tentar mais uma vez. É aquela pessoa que já te deu um monte de prejuízo. Você fala assim, hein, vou ajudar de novo. Vou olhar para a minha casa de novo. Deixa eu ajudar o bichinho de novo. O bichinho quer aprontar com você de novo. E você é tão tonto, tão tonta que você insiste de novo. Já pegou o dinheiro emprestado e não pagou a você. Já pegou roupa sua, não devolveu. Já aprontou um monte com você. Mas eu sou crente, pastor. Eu tenho que acolher essas pessoas. Não confunda crente com tonto. São duas coisas diferentes. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus tem amizades novas para você, cristão. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem uma nova história. Quem não larga o velho nunca vai viver o novo. É assim que tem que acontecer. Quando nós começamos a viver a fé, eu tinha acabado de ingressar em algo que eu gostava muito, 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 muito. Eu tinha terminado a pós-graduação de recursos humanos e entrei... A faculdade me prometeu, me ofereceu um desconto de 50% para eu ingressar em história. Eu ingressei... Não, eu pensei duas vezes. Já ingressei com tudo em história. Eu disse, bom, quais eram os meus planos? Vou terminar a faculdade de história e vou ensinar história. Eu gosto de contar o passado. Já imaginou, Jesus irmão? Só que acontece, dois, três meses depois, quatro meses depois, a gente começou a viver a fé. E eu senti o seguinte, peraí, não dá... Eu tenho que viver o novo de Deus para mim. Eu vou ter que trancar esse negócio. Foi ruim, Antônio, trancar a faculdade. Diz assim, mas não faz sentido, dá para fazer. Eu já teria terminado hoje, já são cinco anos. Mas eu pensei, não, eu vou trancar. Por quê? Porque eu preciso viver o novo. E eu senti que não dava para caminhar com as duas coisas. Eu precisava tirar o foco de lá, da Estácio, trazer para cá e viver o que Deus tinha para mim agora. Há pessoas aqui que Deus está dizendo assim, ó, você vai ter que fechar algumas coisas aí para viver o novo que eu tenho para você. Está disposto? Está disposto? Nem que isso te custe trocar de número de telefone, trocar de endereço, trocar de ambiente, trocar de amizade, trocar até de trabalho, se for preciso, trocar de escola, enfim. Mas, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Você não a reconhece? Eu vou abrir o caminho, até no deserto, para você. Michel me louvou, volta para cá. Eu quero concluir com vocês. Aliás, eu vou correr para o parceiro, já, já. Mas eu quero que você fique em pé e louve a Deus com a gente nessa noite. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem uma história nova para você. Mas Ele fala assim, Olha, não viva no passado. Sai daí. O passado não é o seu lugar. Amém, gente? Definitivamente, ali não é o seu lugar. Deus tem algo novo para você. Viva o novo de Deus. Acredite. Pastor, como é que é esse novo? Como é que eu consigo viver isso? Está na cara. Deus vai desenhando para você todos os dias. Olha, Davi, perdeu um filho. Acabou. A gente gera outro. Lá vem Salomão. Rispa. Perdeu os filhos. Diferente de Davi. Ela poderia ter feito como Davi. Davi apenas foi lá e sepultou o filho. Ela insistiu em guardar. Perdeu. Tem gente que a cabeça dura demais. Eu tenho certeza que o povo chegou para ela e falou assim, Mulher, enterra esses meninos aí. Ela falou assim, Não, deixa aqui. Sabe qual é o tempo que eu vejo que me dá mais dor de cabeça? São os teimosos. Não é o Marnei? Gente teimosa é complicado. Porque parece que é o seguinte, Não. Sabe aquela musiquinha antiga? Não ouço, não ouço, ouvido de lagartixa. Não ouvo, não quero ouvir, não quero saber. Eu sei o que eu estou fazendo. Alguém falou assim, Rispa, sepulta esses meninos, minha filha. Vai gerar outro filho. Não. Deixa aqui. Mas está chorando mal. Mas deixa aqui. Mas está ruim. Deixa aqui. Parece sua mãe falando, né? Vai tomar banho, menino. Não, mãe. Eu só... Só é um suor pingando aqui. Mas o gruto está descendo junto. Sabe como é que é? O problema da mãe é que a mãe geralmente é o espelho da gente. Ela mostra que a gente não quer ver. Ela denuncia para a gente. Fala assim, Tu tá grudo, tá grudo. Eu sou da época que a gente só lavava os pés. Deu antes de dormir. Então. Só que às vezes nem lavar o pé para o Senhor queria. Mas tinha para a cama. E a gente fica insistindo. A gente fala, olha, vamos lá. Ei, resolve isso aí. Vamos lá. Deus tem coisa nova para a sua vida. Diga assim, Deus tem coisas novas para mim. Você crê nisso? Vamos lá, manda. Vamos louvar o Senhor.